E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Ednilson Amaral, trabalho como desenvolvedor full stack javascript Estarei junto com o Igor, ministrando o curso de VGS pela WebSchool, conforme ele citou pra vocês no último vídeo E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso Aqui é meu portfólio, caso vocês queiram visitar Vocês podem ficar à vontade, tem no GitHub também Temos aqui também o nosso repositório oficial na WebSchool Onde nós colocamos todos os códigos do projeto E vamos ao que interessa O tema da aula de hoje é o Vue CLI O que é o Vue CLI? Ele é uma ferramenta cujo seu intuito e o principal objetivo é fornecer alguns templates para projetos em Vue.js Ele vai facilitar e muito o desenvolvimento dos nossos projetos com Vue Conforme o Igor citou um pouco na última aula O Vue.js trata especificamente da camada de Vue Ele não é uma stack full stack Igual o min, por exemplo Ele só trata da Vue A gente pode fazer N coisas com ele E nesse curso nós vamos fazer um mini e-commerce Vamos lá O que interessa é que é código Bom, vamos lá no terminal Primeira coisa que nós vamos ter que fazer é instalar o Vue CLI NPM install Opa Tracinho G que vai instalar ele globalmente Vue CLI Aí ele vai instalar lá Bom, enquanto o Vue CLI é instalado em nosso terminal Eu vou pedir para que vocês instalem uma extensão no Google Chrome Chamada Vue.js Dev Tool Ela vai nos fornecer algumas ferramentas que nós vamos poder ver e analisar Várias coisas do nosso projeto Como as rotas, os componentes, os estados no VueX Conforme o andamento do curso vocês vão aprendendo cada uma dessas tecnologias Bom, vamos lá Instalo o meu Vue.js, Vue CLI O Vue CLI ele tem um comando muito simples Só Vue Ali ele vai me explicar Use o comando Vue Aí o comando Eu tenho esses quatro comandos, certo? O que nos interessa São apenas dois Que é o Vue.init e o Vue.list Vamos primeiramente ao Vue.list O comando Vue.list ele vai fornecer para a gente Quais templates oficiais estão disponíveis para que a gente possa criar projetos em Vue.js Tem o Browserify Tem o Browserify que é o mais completo Tem o Browserify Simple Tem o Simple que é o mais simples de tudo Em apenas um arquivo HTML Tem o Webpack E tem o Webpack Simple Tem essas opções Nós vamos usar no nosso curso o Webpack completo Como eu faço para utilizar um desses templates? É muito simples Eu vou lá Vue.init Para iniciar Para gerar um novo projeto A partir de um template Vou digitar o nome do template O Webpack E vou dar um espacinho E vou digitar O nome do nosso projeto Que é Mini Ecommerce WebSchool Certo? Aí eu vou dar um Enter Ali ele está me avisando Que nós estaremos usando a versão 2.x do Vue Se eu quiser usar o anterior Eu tenho que colocar a hashtag 1.0 Mas eu quero a versão 2 Ele vai fazer algumas perguntinhas básicas Qual o nome do projeto? A descrição do projeto Vamos lá Mini Ecommerce Da WebSchool Desenvolvido Com Vue.js O autor Você dá um Enter Depois a gente pode alterar Vou acrescentar Vou colocar aqui já Edinson Maral E Igor Luiz Correto? Vue Build O que é esse Vue Build? Nós temos o Runtime Runtime Mais Compiler E temos o Runtime Only O Vue.js O Vue.js nos fornece Trabalhar com arquivos Com a extensão .vue Ao invés de trabalharmos apenas com .html E chamar o Vue A biblioteca dele lá No footer na tag No footer na tag script É recomendado nós trabalharmos sempre com arquivos .vue Que seria Runtime Only Então nós vamos lá Runtime Only Você seleciona aqui com as direcionais E dá um Enter Install Vue Router Por enquanto Eu não vou instalar ele agora Porque a gente vai aprender a instalar o Vue Router Manualmente Então eu vou colocar Não Use ESLint O que é o ESLint? Ele é uma ferramenta que vai nos auxiliar a manter o nosso código padronizado Ele vai nos dizer alguns erros de lógica, alguns erros de sintaxe Ele é muito importante Principalmente quando a gente trabalha em equipe Então é lógico que a gente vai usar ele Aí Mas eu vou usar ele O ESLint Mas qual o padrão de projeto que a gente vai utilizar? Nós temos o Stender O Airbnb E um que eu possa configurar Aqui nós iremos utilizar o Stender A gente não vai fazer teste com Karma e com Mocha ainda E também não vamos fazer testes end-to-end com Nightwatch Prontinho Já geramos o nosso projeto Olha lá Viu-se é lá E gerado o Mini E-Commerce Web School Aí O que a gente vai ter que fazer? Se eu listar aqui Já está ali o nosso carinha Olha que legal Então Agora a gente vai Acessar a pasta dele E vamos ver o que tem lá Tem bastante pasta Olha quanta pasta já tem Tem a pastinha build A pastinha config O index Package json Source E static Com o andamento dessa videoaula A gente vai continuar Nós vamos Saber o que cada pastinha dessa faz Primeiro passo Instalar as dependências Vamos ver Antes de instalar as dependências Vamos ver O que temos como dependência Descrição As dependências do projeto Viu-se é lá Aí as dependências de desenvolvimento Tudo o que a gente vai precisar Eu vou abrir Bom Aí também A gente tem aqui já Três scripts Tá Eu tenho o dev Que é para o nosso ambiente de desenvolvimento O build Que ele vai pegar Todos os seus arquivos Seus componentes Vai minificar Vai concatenar E deixar em pouquíssimos arquivos Para subir para a produção E o link Que é mais um testinho só Que a gente não vai usar Feito isso NPM Instal Para instalar as dependências Bom Vamos lá Instalou todas as dependências Agora vamos colocar Essa bodeguinha Para funcionar Muito simples NPM Run Dev Ele vai gerar E instalar Ele vai abrir Automaticamente No nosso Browser Welcome to your Vue.js app Se eu for no inspector Vai dar um errinho mesmo Lógico Né Bom Aqui agora No inspector Do Google Chrome Nós vamos acionar lá A ferramentinha Viu Que nós tínhamos Olha que legal Ó Está pronto Foi detectado A versão do Viu E agora A gente aqui Vai visualizar Todos os componentes Os estados Do ViuX Que vai ser mais pra frente Os eventos E a gente recarregar Todos os nossos vídeos A gente vai trabalhar Sempre Com o auxílio Dessa ferramenta Tá ok? Bom Vamos ao nosso Editor de código Ver como que tudo funciona Vamos lá Bom Aqui eu tenho A minha pastinha Minicommerce WebSchool A pastinha Build Tem o DevClash DevServe Todas as configurações Que o Webpack Faz para gerar o Build Algumas configurações Na pastinha Config Static Static A gente não vai mexer E a source É onde nós iremos mexer Dentro de um projeto ViuJS Nós temos o que? O main JS O app.view Um arquivo principal Aí os componentes Que a gente vai Começar a desenvolver Nós temos também O index.html Vamos abrir ele aqui É o html Tudo certinho Aqui ó Div Id App É aqui Que o nosso projeto Vai ser carregado E olha a mensagem Que o Webpack Já nos dava Todos os scripts E builds E todos esses arquivos Serão Auto injetados A gente não vai mexer Nunca mais No index.html Correto? Então vamos entender Agora O main JS Primeiro de tudo Eu tenho que importar O view Certo? Já importei Aí aqui Eu já estou importando O componente O meu app Tá? Aí Nós temos a nossa Instância ViewJS É onde tudo acontece Tá? Sempre que a gente For começar a nossa instância É new view O l É elemento Que é aquele elemento lá Da nossa index Ó A div Id App É esse elemento aqui E aqui Ele vai renderizar O app Tá ok? Aqui a gente vai mexer Bem pouco É mais alguns importes E algumas coisinhas Aqui Que vai ser mais Pra frente Tá? É muito simples Vamos ao app Eu não preciso criar Eu não preciso criar Três arquivos Diferentes Um só pra CSS Um só pra JS Um só pra HTML O view Já me fornece isso Tudo em um arquivo só Porra Meu Que da hora Mas vai ficar pesado Minha aplicação? Não vai Porque Nós vamos aprender A desenvolver um projeto Baseado em componentes O que é isso Edneus? Baseado em componentes Nós vamos separar Modularizar o máximo possível De todos os nossos códigos Pra ficar Muito fácil A nossa manutenção Tá ok? Tá ok?